No tag de volta, mais um jogo, mais uma batalha que o Grêmio enfrentou hoje, dessa vez foi contra o Flamengo, um jogaço, diga-se de passagem, um jogaço, digamos que o primeiro tempo o Grêmio perdeu muitas oportunidades, eu estava, mano, enfurecido com o Ferreira, porque alguns jogos ele não vem finalizando muito bem, ele chega, ele dribla, ele passa, ele sabe, passa por um, passa por outro, mas chega na hora de chutar, de finalizar, de fazer o gol que é o mais importante, e ele não faz, mano, ele não faz, e hoje, cara, no segundo tempo, parece que eu não sei, cara, se alguém chegou, falou pra ele, o Ferreira, ou alguém, o Mancino, né, não sei se alguém falou pra ele, Ferreira, faz um, dois toques e chuta pro gol, chuta pro gol, acerta o gol, Ferreira fez um golaço hoje, um golaço importantíssimo, um golaço importantíssimo, por quê? Esse gol pode ser um gol que salvou o Grêmio, pode ser um gol que salvou o Grêmio, porque o Grêmio ganhou esse um pontinho hoje, que é muito importante, galera, esse um pontinho que o Grêmio ganhou hoje, é muito importante, vocês não tem ideia, eu sei que a gente queria ganhar os três pontos, eu sei que a gente queria sair daqui com a vitória contra o Flamengo, mas lembrando, era o Flamengo, por mais que era o time reserva, um time, mano, com grandes jogadores, o Grêmio saiu bem hoje, com um jogador a menos, tava perdendo de 2 a 0, conseguiu o empate, conseguiu o empate, cara, não vou falar nesse jogo de cada jogador, mas eu vou ressaltar alguns, tá, Diego Souza, mano, é muito esforçado, cara, é muito esforçado, mesmo com, sei lá, mano, 200, 300 quilos aí que ele tem, é um jogador que, mano, ele é importante, querendo ou não, querendo ou não, Diego Souza é um jogador importante, mas o Borja, cara, não pode ser reserva, eu sei que o Diego Souza é importante, pode botar no segundo tempo, mas o Borja é um jogador que deveria começar como titular, Vila Sante é outro jogador que também deveria ser titular, o Douglas Costa tava voltando de lesão, eu sei, entrou, entrou bem, claro, não ia se matar hoje ainda, tava voltando de lesão, mas são jogadores que devem ser titulares, então o Grêmio tá, tá indo bem, cara, o Lucas Silva mais uma partida jogou bem, cara, o Lucas Silva tá cada vez melhor, agora uma ressalva, agora uma ressalva, Juan, esse não deveria mais estar vestindo a camisa do Grêmio, cara, já não é mais jogador do Grêmio, diz ele que quer ajudar, mas ele tá mais atrapalhando o Grêmio do que ajudando, é mais atrapalhar do que ajudar, então, Juan, por favor, não joga mais, cara, só que eu sei que o Grêmio não tem outro zagueiro também, né, a gente precisa urgentemente contratar jogador, zagueiro, né, principalmente, precisamos, mas, cara, o Juan, quando eu vi que o Juan ia jogar, eu pensei, meu Deus, cara, meu Deus do céu, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar uma entregada, e aconteceu, né, tomamos um gol ali com uma entregada do Juan, mas, enfim, né, Grêmio, faz parte do game, faz parte daí, da partida, faz parte de tudo isso, o jogo, o segundo tempo foi uma loucura, Grêmio com jogador expulso, que foi o Jonathan Robert, depois entrou mais jogadores, o Mancini deu uma mexida, o Grêmio tomou dois gols, e o Grêmio depois conseguiu o empate, brigando até o fim, pra sair dali com o empate, ou até com a vitória, o Grêmio tá jogando, mano, tá jogando pra ficar na Série A, o Grêmio tá jogando pra ficar na Série A, a gente tá lutando até o final, e eu espero que seja assim contra o Bahia, que seja assim contra o Corinthians, que seja assim contra o Atlético Mineiro, o Grêmio tem que continuar nessa pegada, tem que continuar querendo, querendo ficar na Série A, o Grêmio precisa ganhar os próximos jogos urgentemente, a gente já deslizou aqui, perdendo dois pontos, mas a gente ainda tá vivo, gurizada, e um dos mais importantes jogos, com certeza vai ser agora, contra o Bahia na sexta-feira, sexta-feira? Desculpa, eu acho que eu falei errado, eu acho que não é sexta-feira não, deixa eu ver, pera aí, é sexta ou é sábado? Deixa eu ver, Bahia e Grêmio, Bahia e Grêmio, é sexta-feira mesmo, cara, sexta-feira dia 26, às 19 horas da noite, é este o horário e o dia do jogo do Grêmio contra o Bahia, jogo mais importante das nossas vidas deste ano, este jogo vai decidir tudo, 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 beleza? A gurizada que tá no YouTube aí, mano, deixa o teu like, te inscreve no canal, se vocês querem ver sempre ao vivo, fazendo react, conversando com vocês, aí durante o jogo, mano, mano, vem pra buia, buia.live.noteg, todos os dias tem live, beleza? Tamo junto, valeu, fui!